Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. É, rapaz, programa ao vivo é aquele pauleiro, não é brincadeira não. Bom, eu quero agradecer ao Sandro Santana, grande Sandro, está nos acompanhando aqui pela TV Cantareira, a Mali lá do Parque Secap, o Ezequiel, o argentino, sempre ligadinho, nosso amigo Décio Pompeu, olha todo mundo ligado, o Eduardo Caldas, olha todo mundo, muito obrigado por vocês nos acompanharem, sempre pessoas inteligentes aqui e que sabem debater a nossa cidade. Aliás, eu estou programando aí para as próximas semanas trazer aqui Jorge Staiar, já fiz o convite, não consegui falar com ele, mas consegui falar com o Luciano Maciel. Pedi também para o Luciano vir aqui para a gente debater um pouco mais sobre ACE, aqui na cidade de Guarulhos. E hoje estamos recebendo o vereador mais jovem da cidade de Guarulhos, quem falava muito isso era o Wagner Freitas, né, mas aí ele virou secretário, em seu lugar ficou o vereador Guti do Partido Verde, muito jovem, pouca gente acreditava nele, mas ele pouco a pouco vem amadurecendo, né, ali na tribuna, principalmente ele que ficou agora na oposição já nesse mandato. E tem se posicionado de forma muito firme e de forma muito madura. E aí, muita confusão, muita discussão, e vamos ver qual o posicionamento dele com relação a alguns assuntos importantes. Primeiro vamos dar boa noite para o vereador Guti. Boa noite, vereador. Boa noite, Samuel. Mais uma vez, é um prazer enorme a gente estar aqui, poder conversar um pouquinho do que é essa batalha aí, do que é ser vereador, né, trabalhar pela cidade, trabalhar na Câmara. A gente sabe que hoje em dia o político, ainda mais depois dessas manifestações, é muito marginalizado, né, não tiro a razão daqueles que têm um pouco de receio da política, mas eu tiro a razão daqueles que não querem vir para o campo da política. A gente teve essa manifestação, essas manifestações aí, que eu acho que começou a acordar um pouco o povo brasileiro, e isso é importante, mas não adianta só ir para a rua, tem que fazer a diferença também, não adianta só cobrar do vizinho, você também tem que recolher seu lixo. É uma metáfora, mas, na verdade, a gente tem que vir para a política, ou se candidatar, ou ajudar alguém que acredita, ou até mesmo fazer uma política de bairro. Você não precisa estar realmente na política, instituição, mas ajudar o seu bairro da maneira que puder. E ele tem debatido muito e muito discutido na tribuna, com fortes posicionamentos com relação ao contra-governo. Não é muito desgastante também, vereador? Quer dizer, toda terça, toda quarta, você sempre, num posicionamento mais firme, mais agressivo com relação ao que acontece na cidade, também é muito desgastante isso. E cansativo, não? Bom, na verdade, Roberto, eu acredito que não é você que escolhe estar na oposição, ou estar na base. Na verdade, é aquilo que você acredita, aqueles princípios que te norteiam. A questão, eu nem sempre sou contra tudo que o prefeito, que a prefeitura, enfim, que a base governista defende. Se o projeto é bom, pô, sou o primeiro a aplaudir, sou o primeiro a votar a favor. Mas se, nas minhas convicções, eu acho que o projeto é ruim, eu vou criticar, é natural. E, pô, infelizmente, teve uma série de desmandos, uma série de erros na nossa cidade. E você não pode ficar calado, né? As pessoas até... Isso é até legal, né? Acho que você nunca me perguntou isso, mas até me antecipando aqui, não sei se também seria me perguntar hoje, mas algumas pessoas me falam, ah, Guti, mas, pô, no primeiro mandato, você era mais quieto e tal, né? Mas é óbvio, você tinha uma outra postura. Eu estava chegando, 23 anos, você está chegando naquele mundo todo, né? Tem experiência, formação, por exemplo, sou formado em Direito, mas na prática, não tem formação que te dá a prática. Você tem que sentir mesmo. Então, muitas vezes, eu vi alguma coisa que acreditava errado, mas pela habilidade de outros políticos, não, isso aqui está certo e tal, você pô, não parei para olhar isso. Mas se você for analisar mais maduro, você vê que ainda está errado. Que é natural, né? É a oratória. Eu parava no primeiro e segundo ano de mandato, até conversei com assessores de outros vereadores, também que eram novos, da mesma idade do que eu, e falei, pô, engraçado, né? O vereador A falou isso, isso, isso. Por exemplo, vamos supor que existe uma parede amarela. O vereador A falou que a parede é azul e tem que ser azul e ele está vendo que é azul. Aí o outro, aí eu começava a acreditar que era azul. Aí o outro falava, não, a parede amarela, eu, caramba, mas ele está certo, a parede é amarela. Então, esse poder da oratória e também a minha ingenuidade, que fazia eu tomar um pouco de cuidado e começar a ver realmente. E é óbvio que eu não sei tudo e estou longe de saber tudo, como qualquer ser humano, bem longe, né? Mas é óbvio que com o tempo você vai melhorando, com o tempo você vai adquirindo mais confiança e vai realmente mostrando a que veio. É, e ser vereador não é tão fácil, não. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, do Ezequiel. Ele pergunta para o vereador a respeito de vereador que tem acontecido sobre o dinheiro mal usado pelo vereador, se é justo devolver para a nossa população. Ele deve estar falando dessa matéria de uma verba de gabinete que foi feita há alguns anos e a justiça entendeu que estava incorreto. Nessa época, o vereador Guti não era vereador. Nessa época, né? Na verdade, era uma verba de gabinete que foi, que a Câmara considerou legal, viu, Ezequiel? E que depois a justiça entendeu, o Tribunal de Contas entendeu que não é legal. Nada comentar sobre isso, não? Ah, na verdade, eu não vivenciei isso. Não. Eu não posso algo... É a mesma coisa pedirem para eu comentar. Comente enquanto parlamentar. Enquanto pessoa é natural que a gente... Enquanto cidadão, aí é diferente. Mas enquanto parlamentar, comente o governo Pascoal Tomeu. Primeiro que eu era muito novo. Comente o governo Eloy Petá. Eu não posso. Se eu for fazer isso enquanto parlamentar, investido nas minhas funções, eu estou cometendo, para mim, um grave abuso. Porque eu não vivi, eu não estava lá, eu não vivi dia a dia, dia após dia. A mesma coisa. Eu não sei. O que a gente ouve na Câmara dos vereadores é que eles acreditavam que aquilo era correto. Isso. Mesmo porque estava lá. Eles pegavam o dinheiro da tesouraria da Câmara, do controle. Tem toda uma burocracia. Então, tinha essa verba indenizatória. Agora, não tive acesso aos autos do Ministério Público também. Eu não sei. Então, eu sei uma parte da história. A do Ministério Público, eu não sei. Então, eu acho que para você tecer algum comentário, você tem que saber as duas partes. E o MP, eu não tive acesso a isso, então eu não posso falar. Bom, e um grande problema que tem ocorrido aqui na cidade de Guarulhos é com relação a um terreno contaminado. Aliás, o que tem de terreno contaminado na cidade de Guarulhos não é fácil. Só que aí tem um problema um pouquinho mais grave. Tem uma escola ali na Redondeza. Você tem acompanhado esse caso, Guti? Bom, Roberto, hoje chegou a mim... Ontem já estava sendo noticiado essa questão, veiculado num jornal aqui da cidade. E chegou uma denúncia para mim hoje. Não identificada. Lógico que as pessoas temem alguma represália. Então, deduzo que seja algum tipo de funcionário público, funcionário da escola. Porque se é morador, às vezes, o cara sabe que não pode ter represália. Mas, enfim. Mas não tem nem contato ali. Mas eu vi que são uma sequência de fatos que, se comprovado, é um absurdo. É caso de polícia, é caso... Não sei. É muito grave. É muito grave mesmo. Não se pode brincar com isso. E eu irei propor amanhã, aqui em primeira mão, irei propor uma CEI para investigar isso. Porque é gravíssimo. É o que eu te disse. Pode ser balela, pode ser que inventa... Mas o jornal também investigou para soltar as informações. Mas a denúncia está um pouco mais forte. Então, pode ser invenção? Pode. Mas é o dever do parlamentar investigar. Mesmo porque, se não for nada, a gente dá um atestado de idoneidade para a prefeitura. Não, a prefeitura ajuda conforme a lei e tal. Mas tem que investigar. E se não investigar, você pode ser punido por omissão. O que também é muito grave. E você responde juridicamente por isso? Com certeza. Qualquer vereador pode responder. Então, é objeto de ação civil pública. Então, a gente tem que realmente ter isso como um zelo. E em segundo plano, na verdade, né? Porque eu não estou nem aí. Sinceramente. Se eu estou agindo com a minha razão e eu sofro uma ação, eu vou me defender. Porque é aquilo que eu acredito. Agora, o que eu me importo mesmo, o primeiro plano, o que eu realmente temo, é o que está acontecendo. Para você que está aí em casa e não sabe o que vem acontecendo, existe uma escola, a escola municipal, ela fica ali, para você se localizar, ela fica ali atrás do shopping internacional. Isso. É a escola municipal José Jorge Ferreira. Ela tem mais ou menos 600 alunos, uns 50 funcionários, né? E o que acontece? Em toda a região, em toda a gleba de terra ali, iriam fazer alguns condomínios, alguns apartamentos para assentar as famílias que são moradores de rua ou que não têm propriedade, enfim. É uma questão social. Só que algumas empresas que foram vistoriar a área falaram que jamais construiriam ali, porque está totalmente contaminada a área. A CETESB deu um laudo falando que a área está contaminada. Só que o que aconteceu? Aí a prefeitura viu que estava realmente contaminada. Para não vazar muito, pegou essas pessoas que iriam ser assentadas lá. Não, vamos mudar todo mundo. Vocês aceitam, vamos todo mundo para o Pimentas e tal. E estão levando essas pessoas, essas famílias, para o Pimentas. Para não ter bochicho. Mas, nesse meio tempo, praticamente oito anos atrás, se instalaram, instalou-se uma escola municipal. Sim. E, nesse tempo, mais de quatro professoras perderam seus filhos. Tiveram que abortar. Há uma incidência de câncer enorme na região. E, eu não sei se você acompanhou, mas, e você aí de casa, não sei se foi na segunda-feira ou no domingo, mas, nos últimos cinco dias, nasceu uma criança anencefala. E filha de uma professora da região. Isso é gravíssimo, hein? É muito grave. Então, nesses últimos oito anos, vários abortos, nesses últimos anos, aumenta muito o índice cancerígeno. Crianças com câncer. Então, isso que chegou a mim, com certeza não tem como. Imagina um quadrado. Aí você pega uma ponta desse quadrado e fala, não, isso aqui não está contaminado. Só o resto está. É complicado você dar esse tipo de parecer. E, realmente, a CETESB informou que estava tudo contaminado. Agora, quero saber realmente. Então, vamos fazer uma CEI, que popularmente é conhecida como CPI. Vamos entender o que está acontecendo. Eu não estou julgando a prefeitura porque eu não sou da CETESB, por exemplo. Eu não sei nem avaliar se um solo está contaminado ou não. Mas, se a gente fizer uma CPI, uma CEI, para analisar aquele solo, realmente não está contaminado, deve ser do entorno, enfim. Aí tem que achar as causas. Mas, a prefeitura, se... É tão grave que, se a prefeitura soubesse que aquilo estava contaminado... Ela não faria. E construir uma escola em cima daquilo, isso é caso de prender quem ordenou a fazer isso. Agora, eu não posso dar certeza. Eu não tenho um documento oficial na minha mão. Eu tenho uma denúncia. E eu creio que, se os vereadores tiverem responsabilidade, quiserem realmente ver o que está acontecendo, e se os próprios vereadores do governo, os vereadores do PT, se tiverem certeza que aquilo foi totalmente feito dentro da legalidade, não existe contaminação ali, eles vão querer também, para mostrar aí, está vendo? Não devemos nada. Temos um atestado de dona idade, fizemos tudo dentro da lei. Agora, a gente precisa fazer isso. A gente precisa dar uma satisfação para a sociedade. E para essas crianças que morreram? Para as mães dessas crianças? Então, é muito grave, Roberto. É gravíssimo. Eu espero que a gente consiga aprovar essa CEI para começar a investigar. E espero que não dêem nada. Espero que a Prefeitura realmente não tenha culpa no cartório. Bom... Jamais vamos imaginar que alguma autoridade colocaria em risco crianças numa situação dessa. Pelo amor de Deus. Bom, o Sandro Santana, que está nos acompanhando, ele diz o seguinte, tem acompanhado o trabalho do vereador Guti, vejo que realmente ele está tentando fazer o seu trabalho. Parabéns, Sandro Santana, mandando a mensagem para o vereador Guti. Pô, Sandro, obrigado. Mas, como você disse, estamos tentando. Eu te garanto que faço o meu melhor, como garanto para todos que estão me vendo. Sou a solução de todos os problemas. Não sou, não tenho essa pretensão. O único que é não estar entre nós. Mas garanto que o meu melhor eu sempre vou fazer. Sou um ser humano e sou limitado. Mas a gente vai batalhando. E vocês conheceram, mês passado, nós trouxemos aqui, o Guti teve que pegar alguns dias de folga na Câmara Municipal e assumiu o vereador Antônio D'Agostino, inclusive, que teve aqui, Guti, falando muito bem do projeto do Partido Verde. O Partido Verde continua a todo vapor aí, não? O Partido está se reestruturando. Até, em algumas ocasiões, já andei falando em público que o Partido tomou a consciência que não é mais o Partido Verde. Aqui em Guarulhos, eu estou falando regionalmente falando, não é mais o Partido Verde, que foi no início dos anos 2000 ali, no finalzinho da década passada, da década retrasada, na verdade, que a gente já está na próxima. Então, a gente tem que ter essa consciência de que o Partido, ele, hoje, tem que se reestruturar, se reformular. E é isso que a gente está fazendo. É um partido que já chegou a ter sete parlamentares, sete vereadores, e hoje tem um só, que sou eu. E para o Partido é péssimo, para mim é péssimo, porque hoje eu sou um voto, né? Então, não tem condição de a gente fechar voto de bancada. Eu posso até fechar, né? Eu converso com o meu lado A, converso com o lado B. E aí, o que a gente vai votar? É o máximo que a gente pode fazer de voto de bancada. Então, seria importantíssimo para o Partido voltar a crescer. O Partido precisa lançar candidaturas fortes para deputado estadual, para deputado federal. Estadualmente falando, precisamos ter um nome forte para governador, isso é o que eu defendo, e também lançar uma candidatura a presidente da República. Eu acredito que partido que não lance esses candidatos, que tenha uma expoência maior, uma visibilidade maior, acabar enfraquecendo o partido, porque ninguém acaba conhecendo. Você conhece o partido através de pessoas. É difícil alguém conhecer o partido através da instituição partido. Então, você fala, pô, eu gosto do político A. Da onde que ele é? Ah, é do partido X. Pô, que legal. Ah, mas tem mais o outro, que eu também gosto, se é do mesmo partido. Aí você começa a se identificar com o partido. Aí você vai ver a ideologia. E é assim que funciona. Mas eu também defendo que partido, assim como religião, não atesta caráter de ninguém. Então, às vezes a pessoa, ah, mas eu sou budista, ah, mas eu sou evangélico, ah, mas eu sou católico. E daí? Né? Isso não atesta caráter de ninguém. Tem picareta em tudo que é lugar. E em partido também. Não existe partido que, ah, ali só tem cara 100% puritano. Não, tem cara bom ali, tem cara bom acolá. É assim que funciona a democracia. Agora, você tem que sempre tentar votar no melhor e na pessoa. Eu costumo dizer que eu acredito mais em pessoas do que em partido. Muito mais. Então, tem pessoas que não são do meu partido que eu admiro. Fala, pô, esse cara é muito bom. Como eu queria poder conversar meia hora com ele para aprender um pouco. Porque o cara realmente é um exemplo. Por exemplo, um cara que eu acho que está fazendo um trabalho fantástico. Não tenho proximidade alguma, até mesmo por questão de regionalidade. Mas é o que a gente lê. É o Eduardo Campos, governador. Do PSB, né? Se eu não me engano. É um cara que vem fazer um trabalho fantástico. A Marina, que não está mais no Partido Verde. Marina também eu acho uma política excelente. E é assim que a gente... Você não descarta a possibilidade de sair candidato a deputado estadual também? Ou federal? Então, Roberto, eu... Se o partido fizer questão mesmo, fechar em meu nome, a gente está aí para somar com o partido. Mas essa é uma discussão muito maior. Não é uma questão que também... Só o partido quer e o Gute tem que ir. Ou só o Gute quer e o partido tem que aceitar. Ou só os militantes querem. É uma questão de uma conversa muito maior. Minha, de foro íntimo, do partido, dos militantes, dos eleitores, da população em geral. Acho que é um todo. Você tem que ver realmente se é esse o próximo passo, se as pessoas estão preparadas para isso, se eu estou preparado para isso. Eu sou um soldado do partido. Mas é óbvio que eu tenho algumas convicções também. Então, isso tem que se balancear. Óbvio que a partir do momento que minhas convicções passarem por cima do partido, eu não mereço mais estar no partido. E vice-versa. Se o partido começar a mudar a bandeira dele, eu também não vou acreditar mais no partido. Então, é o que eu digo. É o que eu sempre falo. Pessoas. A gente tem que acreditar em pessoas. E pessoas, obviamente, para se candidatar, tem que estar em partido. Agora, no meu modo de ver, o partido que eu estou hoje, para mim, é o melhor partido que existe. É... Vamos agradecer a presença do Gute. Olha, antes de dar um tchau aqui para o Gute, nos minutos finais, eu quero passar a informação. Amanhã, quinta-feira, quinta-feira, no Parque Secap, vai estar o presidente da Empresa Municipal de Transporte Urbano, falando sobre o corredor de ônibus aqui na cidade de Guadalhães. Então, amanhã, 19 horas, ali no Parque Secap, ali no clube do Parque Secap. Se você puder dar uma passadinha, passe lá, que vai ser muito interessante, muito interessante, a presença do presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Vereador Gute, obrigado pela informação. Então, amanhã, o senhor vai propor uma comissão especial de inquérito, depois nós vamos trazer ele aqui para falar um pouquinho sobre isso. No minuto final, quero te agradecer a presença, vereador. Bom, para mim é sempre uma honra enorme estar aqui, podendo falar um pouquinho com você, falar com as pessoas que admiram o seu trabalho, a gente poder levar um pouquinho dessa nossa vivência. E dizer que, para as pessoas, que a maioria dos brasileiros estão incomodados com política, que realmente estão querendo jogar toalha, obviamente que muita gente foi para a rua para brigar, parece que aquele último grito de misericórdia, quem analisa isso pode falar, parece que foi um grito de misericórdia, pelo amor de Deus, para, a gente não aguenta mais. Então, para você que não acredita, escolha alguém, escolha um candidato agora, vamos ter eleição de governador, escolha alguém que você acredite, não importa se o cara está em primeiro nas intenções de voto ou em último, escolha quem você acredite, não traia a sua cabeça, vote em quem realmente você acredita. Bom, e para você encontrar o Guth, procure lá nas redes sociais, Facebook, Twitter, o Guth está lá e você pode pegar todas as informações, entre em contato com ele, para tirar qualquer dúvida que você tenha, o vereador Guth está lá para te atender. Bom, obrigado pela audiência, estaremos aqui na próxima semana trazendo mais pessoas para discutir a nossa cidade. Muito obrigado e até lá! Música 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 Música